O governo de direita em Portugal jamais vai ter uma plataforma contra essas coisas do bem comum. Então eu digo, um governo de direita em Portugal é igual um governo de esquerda na América Latina, entende? A plataforma deles é muito semelhante às conquistas que a esquerda pretende ter no Brasil. Então o que você vai encontrar em Portugal de bom é um povo que é mais dono do seu país do que nós somos do nosso. Aliás, eu estou fora daqui, como é que tem umas coisas...